Tem 23, processo 48.500, 660, 2000, dígito 12. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Termo Norte Energia Limitada em face do despacho 161 que indeferiu o pedido da recorrente de ressarcimento dos custos incurridos com a disponibilidade da usina termoelétrica Termo Norte 1 ao sistema interligado nacional desde o final da vigência do contrato celebrado entre a requerente Eletrobras e a servidora Rondônia. Diretor Lator, doutor Edivaldo Santana. Contra o despacho 161 de 2013, mediante o qual foi indeferido o pedido de ressarcimento dos custos com a disponibilidade da UTE Termo Norte 1 ao SIM, desde o final da vigência do contrato celebrado com a Seron, a Termo Norte Energia Limitada, e depois pedido de reconsideração no qual, dentre outras coisas, destacou que, diante da indefinição a respeito do ressarcimento dos custos incurridos com a manutenção da disponibilidade da UTE Termo Norte 1, foi requerida em 15 de março de 2012 a revogação do seu auto-autorizativo, ressaltou os esforços para viabilizar economicamente a operação da UTE Termo Norte 1, o que ensejou a inscrição da usina no processo de habilitação técnica para fim de participação do leilão A-1-2009, e a solicitação do MME para manter a garantia a eficiência da usina e, assim, comercializar a energia no ambiente de contratação livre. Alegou não ser razoável exigir do investidor privado arcar com os custos de permanência da usina por motivo de interesse do sistema, sustentou que a Procuradoria-Geral da ANEL e as áreas técnicas envolvidas no processo salientaram que o ônibus da permanência da UTE Termo Norte não poderia ser imputado ao empreendedor, mas a coletividade que dela se beneficiaria. Não sei se foi essa posição da SCG e SIG, não, né? Não, acho que está errada. Vou corrigir isso aqui, ainda bem que eu tenho uma boa memória. Questionou a tese apresentada de que eventual ressarcimento só seria devido na hipótese do indiferimento do pedido de revogação. Bom, a empresa pode até ter dito isso que está aqui no item 4, mas não foi isso que disse as áreas técnicas. Questionou a tese apresentada de que eventual ressarcimento, vamos já li, apontou a presença de declarações consideradas ambíguas na nota técnica 490, SCG e SIG, na medida em que as áreas técnicas questionam as premissas adotadas pelo INES que respalda a posição do operador pela manutenção da usina, e declarou que enquanto não é desativada, a usina poderia atender a necessidade sistêmica apontada pelo operador. Entretanto, a situação não necessita ser continuada. Destacou que mesmo após a formalização do pedido de revogação da autorização, manteve a usina disponível para despacho, rechaçou o argumento posto pelas áreas técnicas que a remuneração por disponibilidade carece de previsão regulamentar, porque conforme o entendimento da recorrente, a remuneração poderia ter o amparo do artigo 59 do decreto 5163 de 2004, ressaltou a decisão da diretoria de reconhecer os custos incorretos pela UTE Belo Jardim, o que, segundo a recorrente, esse caso é um encontro paralelo com a UTE Termo Norte 1, e 10, argumentou que, diante da inviabilidade econômica do impedimento e da formulação do pedido de revogação, a empresa, comparando os princípios do direito fundamental da propriedade privada, não poderia ser obrigada a custear a manutenção da usina sem o devido ressarcimento. Em 6 de junho de 2013, reunião realizada na independência da agência, recorrente apresentou um memorial em que consta a ata da reunião de número 107 do CMSE, documento esse que sinaliza a necessidade de manter a UTE Termo Norte 1 para prover segurança elétrica na região Aque Rondônia. Em 19 de agosto de 2013, o processo foi a mim distribuído e o relatório. A procuradoria não examinou esse aspecto específico do pedido, mas quando, da análise do pedido de revogação, de fato apontou que o ônus da permanência da usina poderia ser imputado à coletividade que se beneficia desse despacho, cabendo, portanto, à diretoria se acolher a essa manifestação e identificar qual seria o período em que seria devido esse ressarcimento apontado no parecer. No item 4 que eu li antes está, já vi aqui, está indevido a apontar as áreas técnicas, depois eu vou fazer a devida correção. O recurso é tempestível. Desde o final de 2011 até o Mão Norte Energia Limitada, diante da proximidade do tempo final do contrato firmado com a Seron, definido em 31 de janeiro de 2012, e da sinalização da despidora a respeito da ausência de interesse em aditar tal contrato, manifestou a inviabilidade econômica do prendimento, caso Termo Norte 1, que motivou, em 15 de março de 2012, formalização do motivo de revogação da autorização constante da Resolução Anel 162 de 2000. Questionado sobre a necessidade de manutenção da UTA Termo Norte 1, o ANS, meio de carta, de 1º de agosto de 2012, declarou que a usina seria imprescindível nos casos de perda de um equipamento do sistema de transmissão Acre-Rondônia, tal como o transformador provisório da UHA Santo Antônio e o sistema back-to-back, sendo que a geração da UTA Termo Norte 1 não seria mais necessária a partir da configuração de 8 unidades geradoras da UHA Santo Antônio, combinado com a liberação de um dos blocos do sistema back-to-back e a entrada em operação comercial do 2º Circuito da linha de transmissão Vilhena-Samuel. Em que pese a discussão sobre a necessidade de permanência da UTA Termo Norte 1, que será abordada na sequência, é importante terem perspectiva que, desde o termo do contrato com a Seron, em 31 de janeiro de 2012, a recorrente praticamente ficou impedida de exercer seu direito estabelecido no artigo 3º da Resolução Anel 62 de 2000, que é a resolução que lhe autorizou, de comercializar a energia proveniente da UTA Termo Norte 1, dado que, conforme disposto na portaria 669 de 2010, a garantia física da usina, definida em 54,4 MW, foi vinculada à vigência do contrato de suprimento da Seron. Ou seja, a partir do 1º de fevereiro de 2012, a UTA Termo Norte 1 não podia mais ser utilizada como respaldo físico para lacerar contrato de venda, pois não tinha garantia física. Sem a possibilidade de vender contrato no ambiente de contratação livre, a recorrente buscou, sem sucesso, habilitar sua usina no leilão irregulado, pois a limitação do CVU em R$ 170,00 MW a ter hora representou óbvio-se a participação do agente. Dado desse aspecto comercial, e diante da determinação do INS de manter disponível a UTA Termo Norte 1 para a operação, determinação essa que envolvia custos para cumpri-la, a empresa solicitou a revogação da autorização. Cabe observar os compastos do tratamento conferido a UTA Termo Norte 1. Se da ótica da restrição elétrica, havia sinalização de que a permanência da usina era necessária, do ponto de vista energético, o MME, ao não publicar novo valor de garantia física, demonstrou a ausência de interesse na comercialização da energia da usina. A SRG, por meio da nota tele 490, dezembro de 2012, manifestou aparente discordância em relação ao posicionamento externado pelo INS a respeito da permanência da UTA Termo Norte 1. Segundo a área técnica, as duas contingências estudadas pelo operador sempre resultariam em corte de carga em razão da atuação do ERAC, independentemente da permanência da UTA Termo Norte 1 no sistema. Logo, as premissas adotadas pelo INS estariam em desacordo com os procedimentos de rede. Tretanto, pontua a SRG, que não cabe analisar a necessidade indicada pelo INS para o atendimento daquela região, mesmo porque, se realmente ele existe, haverá ação regulatória, solução regulatória adequada. Ademais, a área técnica, ressaltou que não existe qualquer previsão regulamentar que respalde sua remuneração pela disponibilidade por não existir autorização do CMSE para sua permanência para atendimento da situação sistêmica, razão pela qual concluiu que não cabe falar em ressarcimento pela sua permanência no sistema. Tendo em vista que os custos incorridos com a disponibilidade da UTA Termo Norte 1 decorrem da manifestação do INS a respeito da necessidade de sua permanência, que prolongou o processo de revogação da autorização, a discussão sobre o ressarcimento desses custos perderia seu objeto caso ficasse caracterizado de maneira contundente que a manifestação do operador é indevida. E isso não se observa no posicionamento da SRG, pois o motivo apresentado para indeferir o pleito de ressarcimento foi a ausência de previsão regulamentar. Dessa forma, não se verificam nesse processo elementos que demonstrem que a disponibilidade da UTA Termo Norte 1 pela recorrente não possui relação com a finalidade do INS ao determinado talcomônico, ou seja, conferir segurança de suprimento à região Acre-Rondônia. Porém, além da necessidade de manter a UTA Termo Norte para prover a segurança elétrica à região Acre-Rondônia, além, né, de constar da ata da centésima sétima reunião do CMSR, o MME, por meio de ofício 16 de 2012, concordou com a posição de que a UTA Termo Norte 1 é indispensável para garantir a segurança do suprimento de energia elétrica àqueles estados. Acre-Rondônia, motivo pelo qual manifestou-se no sentido de contar com especial a atenção da ANEL para o caso entero. Procuradoria-Geral, em seu parecer 257-2012, destacou que os ônus da continuidade da UTA devem ser arcados pela coletividade e não pelo empreendedor, cabendo à diretoria definir o modo pelo qual se dará o ressarcimento. Entre os argumentos apresentados pela Termo Norte para sustentar seu pedido, está a suposta semelhança com o caso da UTE Belo Jardim. Conforme manifestado pela SRG, é indevida a tal comparação pelo fato de que não houve autorização do MME para a UTE Termo Norte 1 operar nos termos do artigo 22A do decreto 7246 de 2010. De fato, o caso da UTE Belo Jardim decorre do reconhecimento pelo MME conforme portaria 957-2010, da situação de comprometimento do suprimento de energia elétrica do estado do Acre e da necessidade de garantir o suprimento às cargas essenciais da cidade de Rio Branco até a entrada e operação do segundo circuito da linha de transmissão Porto Velho Abunã-Rio Branco, da autorização do Ministério para a Despedora Local Eletroac realizar chamada pública para a contratação de aluguel de unidades geradoras e 3 do resultado desse processo de contratação. Ou seja, no caso da Belo Jardim o Ministério regulamentou com mais detalhes. No caso da UTE Termo Norte não há portaria do MME. Tretanto, é importante salientar que o decreto 7246-2010 em que pede prever a contratação de unidades geradoras para evitar risco de atendimento dos mercados de exposição localizada em regiões submetidas ao processo de interligação não estabeleceu a forma de ressarcimento dos custos associados a essa contratação. A discussão sobre esse assunto foi enfrentada no voto do diretor André aí está o número do processo da UTE Belo Jardim que resultou na determinação por ressarcimento dos custos decorrentes da contratação da UTE Belo Jardim ser promovido por meio de encargo do serviço de sistema. pontuou o relator do processo acima que apesar de o decreto 7246 não aludir ao custeio da geração prevista no seu artigo 22A as características dos custos envolvidos voltados a garantir a confiabilidade do sistema autorizam sua inclusão no encargo do serviço de sistema. Além disso se compete a ANEL prever quais custos dos serviços de sistema serão ressarcidos por esse encargo a agência pode frente a um caso concreto que envolve uma questão nova regular a questão. para aparato do atendimento é mencionado o parecer 695-2008 da Procuradoria Geral que destacou que os custos incurridos com o mecanismo de segurança energética e confiabilidade do fornecimento devem ser incluídos no encargo do serviço de sistema. O artigo 59 do decreto 5.624 traz rol meramente exemplificativo dos custos do serviço de sistema. O caso da UTEB do Jardim o parecer 283-2011 esclarece que o serviço de sistema passível de ser ressarcido pelo encargo mencionado no artigo 59 do decreto 563 volta-se a garantir a confiabilidade do sistema como se percebe do teor dos seus incisos sendo que a confiabilidade do sistema não é outra coisa senão garantia de segurança energética e que essa conforme se extrai da portaria 957-2010 está comprometida no estado do Acre assim considerando que é a manifestação do MME por ofício e em ata do CMSE de que a UTEB termonorte 1 é necessária para garantir a segurança de suprimento de energia elétrica ao sistema Acre Rondônia a decisão do agente de geração de manter a usina em condições de operação mesmo após o pedido de revogação da autorização representação voltada à segurança energética e a confiabilidade do fornecimento 3 a impossibilidade de esses custos serem cobertos com receitas advindas da comercialização de energia pela recorrente dado a recurso do próprio MME em publicar a garantia física da UTEB termonorte 1 constata-se adequado além de ter amparo regulatório jurídico reconhecer ser devido o ressarcimento dos custos encorridos ressarcimento esse a ser promovido com recursos oriundos do encargo do serviço sistema diante do termo do contrato com a Seron e do fato de que a UTEB termonorte 1 ficou sem garantia física não restou outra alternativa para o agente de geração se não solicitar a revogação da autorização dado o cenário de viabilidade econômica do negócio mesmo após essa decisão a recorrente continuou mantendo a usina em condições de despacho o que conferiu segundo a análise da ONS segurança no atendimento do sistema acromondônico que peça ser devido ressarcir os custos incorridos pela disponibilidade da UTEB termonorte 1 é necessário definir quais itens de custos devem ser considerados nesse ressarcimento o horizonte temporal desses custos e a modalidade de rateio do encargo do serviço sistema em relação aos itens de custos a SRG com apoio da SFG deverá avaliar os itens de custos e seus respectivos valores sendo observados procedimentos operativos da usina no sentido de colocar o empreendimento em condições de operar caso houvesse o comando do despacho pelo ONS quanto ao horizonte temporal considerando que o pedido de revogação da autorização da UTEB termonorte 1 foi protocolado nessa agência 21 de março de 2012 e a revogação do objeto da resolução autorizativa 3850 22 de janeiro de 2013 e essa diretoria tem adotado o entendimento de que os requerimentos devem ser apreciados no prazo março de 30 dias mostra adequado reconhecer os custos encorridos no período de 21 de abril de 2012 a 22 de janeiro de 2013 no que tange a modalidade de rateio do encargo do sistema como destacar observar que a disponibilidade da UTEB termonorte 1 está associada ao critério de segurança N-1 razão pela qual deve ser promovido o enquadramento de restrição elétrica do exposto considerando que consta do processo voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto para a termonorte energia limitada contra o despacho 161-2013 qual indeferiu o pedido de ressarcimento dos custos encorridos com a disponibilidade da UTE termonorte 1 ao sistema interligado nacional desde o final da vigência do contrato celebrado entre a Eletrobras e a distribuidora Rondônia para no mérito conceder parcial provimento de modo a declarar ser devido esse ressarcimento no período compreendido entre 21 de abril de 2012 e 22 de janeiro de 2013 o ressarcimento do que trato item 1 deverá ser realizado com recurso adivinho do encargo do serviço sistema na modalidade de restrição elétrica e os itens de custos com seus respectivos valores a serem considerados no ressarcimento do que trato item 1 será objeto do despacho conjunto a ser emitido pela SRG e pela SFG é o voto em discussão Divaldo aqui quando você menciona no item 27 considerando que a manifestação do ministério de Minas e Leger por meio do ofício que foi já mencionado e do CMSE mas no caso do CMSE não houve uma decisão houve um registro de que o NS manifestou o entendimento dele da necessidade da usina não houve uma decisão do CMSE não poxa mas agora muito provavelmente não sei se tem lá decido o CMSE tem lá os assuntos abordados tem o que o CMSE decide lá só está dizendo que o NS informou da necessidade não eu não estou dizendo que sim eu estou não lembro desse detalhe eu sei que conta é isso mesmo não tem uma decisão que saia para o meio de portaria mas tem na ata lá que o NS declarou necessidade pois é porque o que o NS declarou necessidade isso é fato mas a dúvida que eu tenho é se de fato é suficiente o NS aponta necessidade mas não é ele que decide por manter ou não a usina aí o CMSE talvez fosse talvez não o CMSE se caracterizasse uma decisão eu entendo que tem competência para tal aí eu não tenho dúvida por isso da minha dúvida se foi uma decisão ou se foi só um registro que o NS fez da da visão dele da necessidade da térmica porque só que eu acho que mesmo que não não tenha tido lá decido pô acho que depois o próprio ministério encaminhou o ofício dizendo da da importância da UTE para a segurança elétrica do sistema aqui em Rondônia por isso que eu acho que eu não sei porque que o ministério mandaria esse ofício se aquela informação dada pelo NS não fosse uma coisa importante eu até entendo que talvez como diz a CRG ou a NS talvez não tivesse competência para isso etc etc mas uma coisa para mim é clara independentemente do que aconteceu com a UTE Belo Jardim o agente não ficou lá porque quis entendeu alguém pediu para ele ficar e explicou as razões de ter pedido para ele ficar esse ponto Edivaldo nos autos resta incontroverso a necessidade física dos partos dessa usina para garantir o suprimento da região isso é incontroverso nos autos e está comprovado em mais de um ofício do NS até você cita aqui no parágrafo 14 do seu voto e no parágrafo 27 que o Romeu menciona também consta talvez não tenha uma decisão expressa do CMSE mas conta o reconhecimento do CMSE na necessidade de operação dessa térmica para conferir a garantia física daquela região essa dicotomia entre real e regulatório é sempre um incômodo aqui pelo menos quando a gente trata dessas questões no colegiado porque do ponto de vista real e aí eu volto a frisar nos próprios autos é incontroverso a necessidade dessa térmica para garantir o suprimento daquela região agora se ela é incontroverso e essa térmica não só funcionou como ficou à disposição do sistema fornecendo energia para garantir a confiabilidade daquela região é natural que ela seja remunerada para esse serviço e aí vem a questão regulatória que está na nota técnica da SRG que a princípio parece que até entende essa questão da necessidade da térmica mas que a ausência de previsão regulamentar impede de fazer o ressarcimento dessa energia gerada no período até que o Edvaldo coloca entre o pedido de desligamento da térmica e a data em que isso foi deferido pela ANEL mas o fato é que o sistema tinha necessidade essa térmica gerou para atender o sistema e é natural que ela receba o valor devido do devido ressarcimento para prestar esse serviço o que eu estou entendendo aqui é que o Edvaldo não está precisando do valor do ressarcimento está encaminhando para a área técnica para que apure o valor adequado para que seja feita a remuneração e aí seria uma atribuição passada para SFG em conjunto com a SRG isso também eu até entendo mas a minha dúvida é realmente mais do caráter é formal se essas manifestações aí a minha dúvida são suficientes para caracterizar realmente o carimbo da necessidade da térmica porque é claro que o INS registrar mas é normal o INS busca segurança máxima não estou dizendo que aqui houve qualquer relaxamento do INS não é isso que eu quero dizer mas eu digo o INS apontar necessidade é normal mas toda necessidade dessa envolve um custo correlacionado então por isso que eu acho que sempre o ministério o poder concedente o CMSE tem competência alguém além do INS tem que dar o carimbo da real necessidade agora não estou também questionando a questão de ordem prática de fato ela ficou lá disponível inclusive a própria ANEL no caso demorou um prazo na minha maneira de ver até longo demais para decidir com relação a revogação da outorga porque mesmo que ela naquela época tenha sido sinalizado como necessária a ANEL resolveu revogar a outorga porque ela não foi pedida pelo próprio agente então se o agente pediu de fato eu acho que a ANEL tinha que ter de imediato deliberado pela revogação ou não porque se não revogar tinha que dar uma solução no médio eu até não discordo dessa visão de vocês não a minha preocupação é se quem de direito tem uma manifestação válida vamos dizer assim com o ato praticado adequado para caracterizar porque isso aqui vai impor custo a outras pessoas essa é só a minha dúvida agora o Romil fazendo a ponderação a respeito dessa dúvida a gente fazendo um paralelo aqui com o segmento de transmissão caso a instalação de transmissão fique pronta antes do tempo a gente até define defere a antecipação da RAP com a manifestação do ONS mas nós decidimos é o ONS manifesta e a ANEL decide então fazendo um paralelo aqui com a geração o ONS manifestou e tem o ofício do ministério se eu não me engano Edivaldo da Secretaria de Energia declarando essa necessidade não tem é a ata do CMSE mas com essa decisão da Secretaria de Energia será assim ainda é exigível essa ata do CMSE porque a exemplo fazendo um paralelo com a rápida transmissão nós temos a sinalização do ONS aí no caso de lá tem a decisão do ANEL e aqui no outro caso temos a manifestação da Secretaria de Energia você tocou exatamente no ponto da minha dúvida a minha dúvida é se um ofício da Secretaria de Energia é o ato suficiente ele é importante necessário mas suficiente porque realmente no caso da transmissão do paralelo que você fez certamente quando há o pedido se de fato tem interesse sistêmico da antecipação daquela instalação como é a ANEL que tem competência para decidir essa questão ela decide em reunião não é isso? Então uma decisão da diretoria então eu concordo a manifestação do INS é necessária ele é que pode nos apontar da necessidade como foi o caso aqui mas aqui eu diria assim se houvesse uma deliberação ou do do CMSE mas aí uma deliberação efetiva não um registro como aparentemente é o caso de uma manifestação do INS ou uma portaria não há dúvida aí eu não iria questionar o ato aí o ato é válido mas o ofício eu não sei se é suficiente por isso não 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 Romeu agora tudo bem eu acho que se a gente for levar a formalidade talvez exigisse a decisão do CMSE eu não entendi porque que a SRG e a SFG aquelas primeiras correspondentes do INS sobretudo a de agosto que diz olha a usina é essencial porque se pifar o transformador lá de provisório de Santo Antônio tem problema de confiabilidade porque a gente não respondeu não acredito nisso e acho que a usina não é essencial e vou revogar o TOG que ele já tinha pedido a revogação e não fizemos entende aí fomos fomos e quando chegou no final depois de um determinado tempo que já estava tudo resolvido agora você não tem direito a ressarcimento eu acho isso a nossa posição também não foi boa nisso sabe que pode estar faltando documento aqui e ali mas a gente ficar postergando a gente acreditava que não era essencial essa RG essa EPG já deveria ter dito aí que a gente revogava o TOG já em meados 2012 quando tudo começou é talvez não sei se essa RG é essa CG mas talvez devesse ou a diretoria destruir o processo para uma deliberação da diretoria ou eventualmente até submeter de uma forma mais efetiva ao CMS eu concordo com você isso também a mim incomoda o fato por isso que eu falei no médio eu concordo com vocês não me parece razoável que haja de alguma maneira uma imposição a que ele mantenha a térmica e ele não não seja ressuscitado isso eu não eu não discordo disso não mas Edvaldo eu acho o seguinte tem um ponto que eu tenho ainda que evoluir nesse ponto aí eu vou pedir vista no processo e vou olhar esses pontos aí com mais para ver se tem um desenho que possa de alguma maneira ou complementar o processo no sentido de buscar essa formalização se for o caso enfim eu vou mas de novo eu não estou discordando de vocês que faz todo o sentido esse encaminhamento que você está dizendo eu estou aqui com alguma dúvida ainda no caráter mais formal do processo mas hein Romero então só antes de você pedir vista só quero registrar aqui na sessão meu encaminhamento favorável a proposta do relator e no caso já se abrindo a votação quero só registrar aqui de público que eu apoio o voto do doutor Edvaldo e apoiaria pela aprovação da proposta encaminhada pelo relator então está já proferido o voto do diretor André acompanhando o voto do relator peço vista do processo 13 13 15 então vamos interromper eu proponho que a gente retorne às 15 horas pode ser retornaremos às 15 horas o almoço a todos